São necessárias políticas, que se costuma chamar de estruturantes, quer dizer, em outras palavras, que mexem na estrutura da sociedade, e entre elas, por exemplo, no caso específico da agricultura, a população do meio rural, políticas que permitam que essas pessoas tenham acesso, por exemplo, a um meio produtivo fundamental que é a terra. Por exemplo, uma política de palma agrária no meio rural é uma política de caráter estrutural e distributiva. Paralelamente, também nós precisamos dar acesso a essa população que trabalha no meio rural, não só, digamos, esse elemento fundamental que é o acesso à terra, mas também a políticas e mecanismos que permitam, digamos, a produção na terra disponível. São as políticas de crédito, as políticas de assistência técnica, enfim, as políticas de acesso à produção. O Betinho tinha uma frase que dizia isso, que quem tem fome tem pressa. Então, é falso o paradoxo entre o emergencial e o estruturante. Ah, eu não posso dar o peixe, eu tenho que ensinar a pescar. Não adianta nada eu ensinar uma pessoa a pescar se ela nunca comeu o peixe e ela não tem gosto por esse alimento. A pessoa tem que comer o peixe, gostar do peixe, aí pegar o anzol, aprender a pescar e aí, para adiante, desenvolver. No meio urbano, nós precisamos implementar políticas que permitam o desenvolvimento de atividades que gerem empregos. Então, é preciso que nós, nos outros setores da economia, implementemos programas que permitam que essa população que hoje é beneficiária desses programas distributivos, possam ter acesso a emprego. E para ter acesso a emprego, eu acho também isso, por sua vez, isso implica em políticas de caráter educacional e de caráter formativo, em termos não apenas de acesso à educação básica, mas também de acesso profissional. As pessoas terem uma profissão para se inserirem no mercado de trabalho. Muitas vezes manter uma política social para uma família que queria, como se diz, vai criar uma nova dependência do Estado. Eles vão perder o apoio, a sustentação de um coronel e vão passar a ter de um governo. Eu digo, bom, isso é possível. Isso realmente pode ter políticos que se usem disso para se perpetuar no poder. Pode ter, pode acontecer. Mas, por outro lado, se pelo menos as políticas forem corretas com os filhos, com outras pessoas mais jovens, etc., daqui a 30 anos, mesmo que nós sustentemos durante 30 anos essas pessoas, daqui a 30 anos não precisamos mais sustentar ninguém desse jeito. Se se gastasse um terço do que os Estados Unidos gastaram na crise financeira agora para erradicar a fome, ou talvez menos do que isso, certamente daria para acabar com a fome. Então, nós tivemos exemplos agora, em questão de 12 meses, 15 meses, o planeta, a economia mundial, gastou alguns trilhões de dólares em tentativas de salvaguardar a estabilidade financeira do sistema. Tudo bem, eu não vou entrar no mérito se deveria ter feito isso ou não. Então, provavelmente sim, porque aí estava a estabilidade macroeconômica e financeira, e também porque não tem a outra solução imediata para colocar no lugar. Essa não é a questão, ser isso ou ser aquilo. Eu acho que a pergunta é, é possível? Claro que é possível. Se, por exemplo, no campo das políticas, perdão, da gestão política do Estado, dos municípios, do governo federal, resolveram, se por alguma razão forem interrompidos alguns desses processos políticos sociais, nós não sabemos o que vai acontecer. A frustração dessas pessoas pode ser grande do ponto de vista de criar problemas sociais que nós não temos nem condições de avaliar quais vão ser. Evidentemente que requer uma vontade política, requer esperteza desse povo, de ter isso como uma pauta importante e perseguir, porque eu acho que essas transformações profundas, elas não são feitas só a partir dos governos, elas são feitas em conjunto com a sociedade brasileira. O Brasil é um país em que todos os benefícios sociais voltados para as grandes massas foram conquistas delas e não dos governos. Eu acho que é uma situação que é boa e é ruim, é uma crítica, mas, ao mesmo tempo, um pouco de elogio. O Estado brasileiro, ele só age sob pressão. Então, a organização social e os movimentos sociais são fundamentais, no caso brasileiro, para haver um avanço no processo tanto de distribuição quanto de qualidade da vida nossa. Então, a organização social e os movimentos sociais são fundamentais, no caso brasileiro. A organização social e os movimentos sociais são fundamentais, no caso brasileiro. A organização social e as movimentos sociais são fundamentais, no caso brasileiro. Obrigado.